O Carlos morreu atropelado na Avenida das Torres, aqui na capital. Motorista deu no pinote, não prestou um socorro. Eu vou chamando direto a nossa primeira reportagem da semana, Thiago Silva no ar. Foi sepultado nesta segunda-feira o corpo de Leonardo Dornelis. Ele tinha 28 anos e na madrugada do último sábado, quando saía de uma casa noturna aqui nessa região de Curitiba, na Avenida das Torres, ele acabou sendo atropelado por um carro em alta velocidade. O detalhe, segundo a polícia, é que o motorista que provocou o acidente sequer parou para prestar socorro à vítima. Investigadores da Delegacia de Trânsito aqui de Curitiba estiveram nesta segunda-feira aqui, percorrendo toda essa região da Avenida Comendador Franco na tentativa de encontrar imagens de carros que tenham passado por aqui na hora do acidente. O objetivo é identificar e responsabilizar o motorista que atropelou e fugiu sem sequer dar qualquer tipo de informação por conta de mais um acidente grave aqui na capital. Eu acho que é muita maldade, é falta de coração, é falta de responsabilidade, é falta de se colocar na posição do outro. Olha aí o cidadão, olha só. Sobre esse assunto eu quero fazer o primeiro contato dessa noite com o Lúcio para nos trazer as informações. Boa noite, Lúcio. Oi, Paulo. Boa noite a você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Alerta Paraná. Muito bom ter você com a gente. Então, sobre esse caso, nossa equipe, Cidade Alerta, esteve durante toda a tarde ali no entorno da Avenida das Torres, da Comendador Franco, como queiram, ali onde ocorreu o acidente na madrugada, perto das 5 da manhã, onde esse rapaz, então, esse rapaz de 28 anos acabou morrendo ali no local. Conversamos com algumas pessoas, foi tudo que aconteceu no momento em que ele passava entre as faixas de um carro para o outro. Aí vem um automóvel em alta velocidade e acerta este rapaz. Um motorista de aplicativo teria visto, teria passado uma placa, a polícia, viu, Paulo? Só que a polícia foi atrás dessa placa, checou e não bateu a informação. Então, até agora, está tudo muito vago. Fomos também à divisão de homicídios e, ou melhor, a Delegacia de Delito de Trânsito que está investigando esse caso e ela enviou uma nota. Não vai se pronunciar neste primeiro momento sobre a morte deste rapaz, viu, Paulo? Então, a Delegacia Especializada diz o seguinte, que está investigando, investigando, realizando todas as diligências necessárias a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos e localizar este motorista. No momento, então, entrevistas não estão sendo concedidas para não atrapalhar o curso das investigações. O fato é que alguém atropelou esse rapaz no momento em que ele atravessava ali a avenida e o rapaz morreu logo em seguida e essa pessoa simplesmente seguiu viagem. A polícia está atrás desse homem. Existem várias especulações, mas até agora nada de concreto do paradeiro deste motorista. Paulo? Pois é, né, Lúcio? Mas essa região é uma região que deve ter muitas, devem ter muitas câmaras. A polícia, quando ela prefere o sigilo, é exatamente para não atrapalhar as investigações, para não dar pista para aquele que cometeu este crime, porque aqui nós temos um crime. Omissão de socorro é um crime. Homicídio, seja culposo, doloso, é mais grave ainda. De qualquer maneira, crime está caracterizado, Lúcio. Aí depois a pessoa vem dizer o que sempre diz, medo de linchamento, quando às vezes as imagens mostram que sequer pessoas ali estavam, ou então, o que é mais difícil, não perceber que atropelei. Imagina, imagina, né, Paulo? Essa versão é um cola. Valeu, Lúcio!